Música Aplausos 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 Graças Sempre agradecido pelo calor, a atitude de solidariedade de todos os rios tanjuaneros. O dia de hoje é especial. Primeiro, aqui está presente o que poderíamos chamar a cúpula da província. Primeiro, representada por nosso senador e amigo Ariste de Victoria Ayer. Número gobernador provincial, que já se ha ido fazendo parte do Rio San Juan, Nápoles e Miniana. Primeiro, temos uma delegação representativa do funcionariado de Rio San Juan, que representa dignamente este governo. Primeiro, começando por o diretor do Hospital de Escelerio Costa, nosso grande amigo Marcelo Cordones. Primeiro, nossa eterna amiga e encarga da oficina de turismo no Rio San Juan, o Caña Tineo. Primeiro, o encargado provincial de turismo e presidente do Partido de Liberación Dominicana no Rio San Juan, Jacobo González. Primeiro, uma mulher de mil batalas e que honrado a educação neste povo. Quero um forte aplauso para minha amiga Facunda Vazquez. Primeiro, uma pessoa de perfil baixo, mas com um grande coração, solidária, comunitária e que sempre está presente nas causas do Rio San Juan. Primeiro, a vice-alcaldesa, minha amiga Fidelina. Temos aqui também o que poderíamos catalogar como a revelação do ano. Uma pessoa que, sem ser, duxas as questões políticas, neste momento, com seu acionamento, com seu trabalho, com seu carisma, se ganou o coração dos Rio San Juaneros. Presidenta da sala capitular, Arabella Martínez. Temos também com nós a uma faladora, uma lutadora, porque ela sabe que nós, internamente, chamamos a guerrera do equipe, Sonia, a fiscalia do Rio San Juan. E, para último, vou apresentar a uma pessoa que, talvez, muitos de vocês não conhecem, também. O que vocês conhecem aqui, entregando sempre autobuses e outras questões do governo. Eu, sim, o conheço bem. Somos amigos e irmãos de mil batalhas. Uma pessoa que, em 2007, quando nós passamos a uma situação um pouco difícil, esse senhor, Alexis Lantigua, depois de perder a convenção, lhe pôs a sua carro no vídeo delantero. Tengo dignidade, sou danilista. Alexis Lantigua. Al mesmo tempo, saludar a todas as pessoas que nos acompanham, amigos, todos os que estão aqui. São relacionados, amigos, vinculados. E que sempre han feito causa comum com os melhores interesses deste povo. Sencillamente, minha intervenção é para dizer a vocês, a este povo, que é, agora mesmo, por os resultados electorais, um dos municípios que tem maior inclinação e que ama mais a nosso presidente Danilo Medina, porque aqui, Danilo sacou um 67% nas passadas eleições. e então, decisão, presidente Danilo Medina, na última visita sorpresa que fiz no nosso município, fez alguns ofrecimentos e aqui estamos para dar o seguimento como gestor que fomos designados nesse momento para que esses ofrecimentos do presidente se levaram a ejecução já se entregou por o vice-ministro da Antigua o autobús para transportar os estudiantes da terra já se tomou a decisão e temos aqui a firma para afastar todos os barrios do Rio San Juan sem excepção assim como o tablão, a terra e a reparação da carreira Palita-Rio San Juan entre parênteses, carretera de Isabel Esos compromissos ou esse compromisso fundamental se vai a executar não tenha nenhuma dúvida Há havido alguns inconvenientes mas a palavra do presidente está de por meio e aqui e não vai permitir que a palavra do presidente não se cumpra vamos fazer tudo o que há que fazer para que no Rio San Juan não tenha um lugar que não seja faltado temos a dificuldade já se anunciado de que o ayuntamento local não tenha os recursos suficientes para as aceres e contênteses que se necessita para o asfaltado mas mas vamos a lograr com o apoio do ayuntamento do alcalde de os regidores e também o que seja necessário aqui está como dizia a cúpula do funcionariado da província e temos também a um vice-ministro administrativo da presidência o que faça se vai canalizar porque há um compromisso do presidência e finalmente o que nos motiva este encuentro a entrega da anhelada ambulância que tanto necessita o povo e que necessita este hospital temos que reconhecer porque se há algo que nos caracteriza na vida é que não somos mesquinhos e no dia da visita sorpresa aqui há uma pessoa que fez uma sugerência ao presidente para que essa ambulância de chegar ao povo me refiero a nosso amigo Arizmendi Candelario que foi acogida por todo o presente o presidente o presidente asumiu nós dimos seguimento Alex me informou que não se fez de imediato porque não havia ambulância estava na licitação mas imediato o que o governo que o governo adquiriu as ambulâncias me chamou e me disse Luís vamos para Rio San Juan a cumplir con o compromiso do presidente e aqui está a ambulância as então assim que lhe agradeço a todos a presença e a participação em esta atividade e lhe reitero que os compromissos do presidente Danilo Medina sempre serão cumplidos porque Danilo Medina é uma pessoa honesta, honrada trabalhador e que cumpre com o que promete muitas graças forte, forte, forte o aplauso este é a entrega de lo que é a ambulância que ofreció o senhor presidente que se mantém com a gente e para a gente forte o aplauso vamos a chamar senhores a um amigo que está con nosotros a quien le vamos a dar las palabras a nuestro amigo Pipi que eche para cá Pipi, venga para cá Pipi te iba para cá ERA